Senhoras e senhores, abatatas e corujas, abacatas, abacatas e corujas. Sejam bem-vindos para mais um vídeo, eu e a Mukase, onde a gente vai fazer o desafio do trem. E aí, Mukase, você gosta desse vídeo? Gosto, mas a pergunta que não quer é calar. Você salvaria eu ou o Jay da linha do trem? Comente aí embaixo o que você salvaria dessa linha. Trabalharia você, amigo. Sério, amigo? Sim. Obrigado. Eu também me salvaria. Continuando, basicamente tem um trem. Esse trem, essa locomotiva, é de tchutchu, onde ela vai atropelar na esquerda ou na direita, na A ou na B. E cabe eu e o João decidir a escolha melhor para salvar a humanidade. Ou menos pior. Ou menos pior. Ok, João, letra A. Vamos lá, hein? O cenário é, o trem está se aproximando e ele está continuando para A. Tem cinco pessoas na A, tem uma pessoa na B. Tá. Você quer matar as cinco pessoas e salvar a A, B. Ou você quer matar a B e salvar a A? É o seguinte, deixa eu só para entender melhor. Se o trem está em uma tragédia normal, ele vai matar cinco. Se eu desviar o trem, ele vai matar só um. É isso? Mas e se eu for aqui no U? Se estiver eu aqui no U? Desgraçado, você vai me matar! Era dois para cinco, moleque, desculpa aí. Não tem muita pesquisa de tudo. Mas eu não sou, eu não sou. Eu não valo mais do que dois para tu? Eu não valo, não. Eu sou menos do que dois para tu? O valor das pessoas são iguais, nossos corações. Nossa. Já creio. Vamos lá. Seguinte, chegando aqui, o trem está fazendo tchutchu para matar um médico. Mas se ele virar para B, ele vai matar o criminoso. E aí, Jay? E aí, Jay? Isso aí eu deixo você responder. Ah, gente, eu ia matar o criminoso, salvar o médico. O médico salva mais vidas que um criminoso, pelo amor de Deus, né? Vamos embora! Seguinte, aqui a gente tem um que é pessoa que ama cachorro-quente e outro que ama sanduíche, hein, João? Eu acho que eu vou matar o do cachorro-quente. E como é que eu falo que o cachorro-quente e sanduíche são quase a mesma coisa, hein? É, não. Posso fazer sanduíche de presunto, de alface. Eu não sei, mas é quase a mesma coisa. Não é quase a mesma coisa, não. É como se o cachorro-quente fosse uma vertente do sanduíche. É mentira isso, chat. Cachorro-quente é muito pior. Mata o cachorro-quente. Matei o cachorro-quente. Ok. Por favor, traduz aqui. Seguinte, o trem está vindo, tem uma pessoa que está vendo o trem aqui na A. E na B, tem duas pessoas que não estão vendo o trem, não estão ligados no que está acontecendo. Eles vão ser pegos de surpresa. Eles não vão nem ver que eles vão ser atingidos. Oxe, vai e não está vendo aí. Ele pode desviar, ele pode desviar, ele dá o jeito dele. É verdade, o que está vendo desvia, não é não, João? Os outros ali tem um número maior de pessoas, mesmo se o João estivesse vendo. Então tá, vai na A, né? Eu não concorrei nada, não. Ih, matou, meu Deus, ele matou, João. Meu Deus, mano. Oh, my God, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. João, tem certeza, tem dois trens indo se bater, hein? Não estou vendo ninguém embaixo, não. Seguinte, João, os trens estão vindo a 80 blocos por minuto, na mesma velocidade para se colidir. Você pode ver que eles estão boca a boca, hein? Seguinte, se a gente impedir que o trem bata, a gente perde a prova de matemática. Eu não quero perder a prova de matemática. Eu perco a prova de matemática, tranquilamente. Eu não perco a prova de matemática, eu nunca perco. Eu perco tranquilamente, eu perco tranquilamente. Não, 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 eu não vou deixar... Não, 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 peraí, peraí. João! Tem que fazer a escolha correta aqui, galera. A prova de matemática dá para fazer depois. Dá não, filho! Tem que fazer depois. Dá, 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 eu limpo o colégio, falei... Deu aí. Aqui nós temos um cara bem rebuscado, um, ele tem um olho, um, no netosco. É, entendeu, né, mano? Seguinte, João. Bilhão é muito dinheiro, mano. João, 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 peraí, peraí, João, 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 peraí, peraí, peraí. O trem está seguindo tranquilamente para A, ele pode continuar tranquilo para A. Só que se a gente mandar ele para B, esse bilionário aí vai deixar uma fortuna para a gente de um bilhão de dólares se ele morrer, João. Bilhão é muito dinheiro, bilhão é muito dinheiro. Esse cara aqui, se a gente mandar o trem para ele, João, a gente ganha um bilhão, João. Um bilhão é muito dinheiro, um bilhão é muito dinheiro. Um bilhão é muito dinheiro. Você pode pensar que um bilhão é muito dinheiro, né, meu filho? Vamos deixar o trinco sozinho Não, 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 não Deixa sozinho enquanto não Ah, mas não pega o dia não Matou, pronto, matei Matei ele Ih, o trinco ficou até mais rico Não, não pega ele não, animal O trinco ficou até rico O trinco ficou rico Maravilhamente Mudou o trinco Pera lá Tá, você entendeu? Não Isso é um... Isso se chama Teorema de Odisseu É o seguinte Ó, pera só comigo Isso é um teorema importante, tá? Mukase, imagina você, irmão Se você perder seu braço E colocar outro braço Você ainda é, Mukase? Sou Só não tenho o meu braço Exatamente Se você perder os dois braços E colocar outros dois braços Você ainda é, Mukase? Sou Só não tenho dois braços E se você perder a cabeça E colocar outra cabeça Você ainda é, Mukase? Não Mas e o seu resto do corpo? É a barriga da Mukase Pera da Mukase E tudo o resto da Mukase Mas como eu falei Esse é o teorema, entendeu? A brincadeira é isso aí, entendeu? Aí a parada é essa Se trocar as peças do trem Ele continua sendo o mesmo trem Ou ele é o novo trem? É o novo trem? É o novo trem? É o novo trem, com certeza É o novo trem Continuando Aqui está o trem E que isso? Uma interrogação gigante Ou o cara? Ih, caraca Vamos lá Seguinte Se a gente mandar o trem seguir aqui Ele vai matar uma pessoa só Uma pessoa só Mas se a gente chegar pra cá Ele pode ir bater no desconhecido, hein? Eu vou no estado que eu sei Desconhecido! Não, não é desconhecido! Desconhecido! O que aconteceu? O que aconteceu? É, mudou O cenário Você está mijando Você está mijando agora Ih, mijei, meu Tá, mijou Eu sou mijona, hein, João Puts Eu vou dizer que o trem fez xixi Tem duas opções Faz o trem, fala também Tem duas opções, ó Eu posso assumir a responsabilidade aqui De ter feito xixi Eu posso passar a responsabilidade pro trem É melhor Eu passo pro trem Só passar pro trem, então Eu vou passar a responsabilidade pro trem Eu, o trem mijando E quem é isso? Quem é isso? A gente está preso Está preso O cenário é João, a gente está na B João! Maravilha! A gente está na B E tem um bocado de pessoa na A 20 pessoas é muita gente, Mukase Jota, você morreria por 20 pessoas? Não, Mara Não é só eu, Mara É eu e você, meu E você morreria por 20 pessoas? É escolher, galera Entre 20 pessoas ou é Mukase? Porque chegou a nossa hora Vamos ser heróis, meu Eu vou virar de... Não, não Peraí, peraí, peraí Se tu quer dar a tua vida, tu dá Mas não me envolve nisso, não Não, Mara Não me envolve nisso, não Vamos clicar juntos Não, não, não Chegou o fim do nosso canal Vamos lá Você tem que estar aqui do meu lado Clica aí, João Clica lá Vamos juntos Vamos clicar na mesma hora, tá? 3, 2, 1 Adeus A gente clicou pra matar um bocado de gente, né? Não, mentira O quê? O Beira matar um bocado de gente Era não, era não Era sim Era não, cara Não Era não, ela tá doida, ela tá doida, ela tá doida Eu juro que era Eu li, eu li, eu li Eu li, eu li Tá me zoando, tá me zoando Estão falando sério O Beira pra matar um bocado de gente Eu vou ver depois Não, não, chat Comenta aí embaixo, chat Não era? Olha aqui, olha aqui Letra A tem uma paredona Letra B tem outra paredona Eu vou olhar a paredona Tá, tá, tá Paredona que vai cair o trem pra fora, hein Ok Se a gente não se mexer em nada O trem vai bater E vai matar todo mundo que está nele em 5 minutos Se a gente trocar o trem Ele vai Bater e vai matar todo mundo também, né? Porque tem outra parede ali Vai bater em uma hora, mano Daqui a uma hora ele vai bater Então dá tempo de alguém fugir Então pronto, manda até uma hora Uma hora, uma hora não tem minutos aqui Dá tempo de alguém fugir pelo menos Uma hora, vamos lá, hein No cenário o trem está se aproximando Vai continuar pra A Se A for deixado sozinha Ou a gente pode mandar ele ir pra B Ah, mas o que acontece? Não se envolver Vai matar duas pessoas Mudar o trem Letra A Ele mata duas pessoas Letra B Ele vai matar cinco Só que antes ele vai fazer um backflip Muito legal Muito da hora Eu quero ver o Black Phillip Então não quero não Não, não, não Mara, Mara, Mara Mara! Quero o Black Phillip Cadê o trem? João, aí Salvamos todo mundo, João Salvou Sumiu com o trem Sumiu com o trem Não tem mais trem não, viu Acho que deu certo, então Ô, João Pera aí Um caminho Um carrinho de compras Está se aproximando da letra A Se continuar Vai continuar pra A Se deixar sozinho, João Carrinho de compra, João O trem virou um carrinho de compra, João Carrinho de compra é complicado Ele virou um carrinho de compra Seguinte Se continuar na A Ele vai atropelar cinco pessoas Se continuar pra B Ele atropela uma Mas tem muito mais chance De uma morrer do que cinco Não Vamos andar pra B Vamos ver, né Vamos lá Vamos na fé de Deus, né Portal do Nether Meu Deus do céu O trem está aproximando da A Vai continuar Pra se deixar sozinha Na A ele mata uma pessoa Tá Tem um trem aqui Tem uma pessoa E um portal, João Se for reto Mata uma pessoa Se entrar no portal Ele vai voltar no passado E matar bebê e no case Não! Não! Letra A, João! Letra A! Foi B, foi B Foi B, foi B Foi B, foi B Pode sair do vídeo Você não está mais em cima, não Morreu Ah, eu não vi a verdade Ah, entendi agora Ele está ensinando Ai, galera Morreu Oh, não Minha amiga Marinha Oh, não Oh, Glória Oh, eu estou muito triste Muito triste Estou muito triste Estou muito triste Você ficou triste mesmo, João? Ah, sim Tristão Tá, continuando Por que um fogo já te fiz? Bom O trem aqui na A ou na B, hein Ok O cara que vai atravessar O cara não atravessa não Porque tem um trem vindo, amigo Não atravessa Já estou avisando aqui pra ele, né Não se mexer O trem vai machucar uma pessoa que você odeia Opa, que delícia Letra B Trocar o trem Trocar o trem do lugar Ninguém vai ser machucado Ele vai machucar ninguém Vai matar alguém cordeio Vai machucar Alguém cordeio Machucar Tá bom Mas vamos na B Vamos na B Vamos na B Machucar alguém cordeio, João Vamos na B Ai, tá bom Ai, minha perna Bom, continuando Temos um trem Cinco pessoas na letra Indo pra A Se deixar ele vai pra A E ele vai matar cinco pessoas Letra B Vai investir duzentos mil Numa startup Trem remote Dando dez por cento de lucro Revolucionário pra companhia E mudar Os trilhos Vai mudar o mundo Vê Poxa Ixi, dois portais Um verde e um azul, meu João, peraí Peraí Quem é verde e azul Azul, azul Ah, ah Letra A Letra A Tu atos se matou, mulher Ah, não, era o verde Se matou Bom, vamos lá Seguindo reto ele mata uma pessoa Letra B Ele vai matar cinco pessoas Cientes Que são robôs São robôs Vamos matar robôs, João Cinco robôs Não, ele vai matar cinco pessoas Robôs, robôs Vai matar cinco robôs ali Vai matar uma pessoa aqui É robô, né Robô, robô, robô Que isso, menina A fileira de gente Para o trem Letra A, para o trem Letra B Não faz nada Afinal, está no infinito Ok, então Vamos parar o trem Para o trem Chegou a hora de parar o trem Chegou a hora de parar o trem, João Não, mentira É uma coisa que é uma Uma opção que ele tem escolhido Desde o começo Para o trem Para o trem Vamos parar o trem É uma opção muito boa Sim, para o trem Acabou, não Acabou Paramos o trem Paramos o trem Ele freou, ele freou Se bem que na letra A Na letra B Ele mata cinco pessoas É a mesma coisa, né Ele é Vai dar no mesmo Escolhe um aí Fecha o olho e escolhe Os dois vão matar cinco Ah Meu Deus do céu Tem cinco ali Seguindo para A Se a gente não se envolver Não acontece nada Seguindo para B Vai matar uma pessoa Só que aí Não vai ter replicação nenhuma Ninguém vai saber O que aconteceu Nada com ele Vamos para A, né Vamos machucar ele Tem nada a ver com isso Pode ser tu, né Continua Meu Deus Um cachorro e um gato Uma pessoa João, manda para a pessoa, João Eu vou salvar o cachorro e o gato Eu estou nem aí Alguém me processa Eu vou salvar o gatinho e o cachorro Vai para B Salvei Que isso Irmão Vai vir São cinco treinos Meu Deus João, João, João Seguinte Se a gente não se envolver Essa pessoa aqui Vai passar por cima dos cinco treinos Se a gente se envolver Ela vai passar por cima Só de um, hein E aí Pala por cima dos cinco treinos Por cima dos cinco treinos Meu Deus Seguindo para A Ele mata cinco pessoas Seguindo para B Ele vai matar Uma dessas cinco pessoas Mas A gente vai ter que assumir A culpa da morte deles Tudo bem E aí Beleza, para B, né Ai Meu Deus, eu estou ficando louca O que é isso João João, o que é isso O trilho vai matar tudo Gente, o que é isso Gente, está ficando maluco O que é isso O veio O trilho mata cinco perguntas Vamos matar perguntas, João Vamos matar perguntas Mata cinco perguntas Vamos matar perguntas O trilho mata cinco perguntas Graças a Deus Mate Pelo amor de Deus Ih, meu Deus do céu O trem está com coração Aqui uma pessoa É, deixa você resolvê-la aqui Essa está fácil Deixa eu responder João, João, João É sério Não, não, não Ó Se o trem seguir aqui, galera O trem vai matar a pessoa Que tem a cura para uma doença Se o trem seguir para o coração, gente Ela vai matar a pessoa que eu mais amo Ainda bem que a pessoa que eu mais amo É o Jotinho Não vamos se envolver não, é o trem aqui Ih, João Rescitei, oi Ressuscitou? Seguinte, a gente é o trem Se a gente for para A, a gente mata o trilho Se a gente for para B, a gente mata o número cinco Ah, o número cinco Vai, vai, o número cinco Número cinco vai matar o número cinco Nice E o que é isso? O trem do demônio? Gente, é o trem do demônio Tem do mal, tem do mal Ih, gente, tem do mal, tem do mal, hein Seguinte, João Se o trem seguir reto, ele vai matar a gente Se ele seguir para B, ele nunca vai matar a gente A gente nunca vai morrer, entendeu? A gente mortal A gente nunca vai morrer A gente fica imortal Aí você lembra, que imortal nunca morre no final, né? Eu ia querer morrer uma hora Ah, vamos lá Tá agora? Acabou! Que isso? Meu Deus, peraí, o que isso... Ai, que isso? Que susto Meu Deus do céu Tem letra C agora Ah, bem C Espera, vamos lá Cenário, o trem está se aproximando da A, ok? Vai continuar a praça e a gente deixa quieto Tá Mas letra B vai matar uma nova pessoa E letra C, o trem vai se dividir em dois E a metade vai para cada trilho Matando cada pessoa de todos os lugares Eu escolheria o C, meu Deus João, você escolheu o C! Você está me zoando, você está me zoando É isso que eu li zoando, é isso que eu li zoando Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal É isso que eu li zoando Para, para, para Estou preocupada agora Se tiver gostado, deixa o seu like Que é muito importante o canal Muito obrigada aí a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final Se inscreva no canal se não for inscrito É bem de graça aqui embaixo Deixa o seu like Tá dançando, hein, João? Tá dançando, dançando Então deixa o seu like Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo Muito obrigada Deixe seu comentário Eu vejo vocês em um próximo vídeo Se inscreve que todo dia tem vídeo E tchau! E aí E aí Obrigado.